Acabou a palhaçada, agora é oficial! Essa daqui é a nova série do canal, então eu preciso que vocês comentem aí embaixo Hashtag Trem pra série continuar E bora começar a nossa incrível aventura Galera, nessa série eu vou mostrar pra vocês todos os personagens mais irados do mundo Contra o Thomas o Trem Essa é a verdade, nós vamos de uma vez por todas derrotar esse trem maldito Que anda assombrando aqui o GTA V Então já bora coletar esse carro aqui que eu encontrei na rua E vamos indo pro trilho dos trens pra gente tentar encontrar o Thomas o Trem.ex Que é o trem mais assustador que eu já vi na minha vida Já era cara, isso aqui virou agora um mito galera Igual o Pennywise aqui no canal que já teve a sua época Agora é a época do Thomas.ex E vai ser muito incrível Sai daí tiozinho, desculpa moço Caramba que droga, eu sim querer atropelei o senhor Mas beleza, bom Vamos indo lá pro interior Porque lá no interior é onde vive o Thomas o Trem.ex Ele fica nos túneis assombrados e nos trilhos de fogo do oeste Vai ser muito louco a gente conseguir encontrar ele Eu só tô com um pouco de receio porque eu tô saindo de casa um pouco tarde E com certeza eu vou chegar lá de noite Mas assim que eu chegar eu volto com vocês Ai beleza pessoal, eu tô passando aqui por um lugar um tanto quanto estranho Ele já tá anoitecendo Ai caramba, eu vi alguma assombração por ali Eu tô ouvindo uns barulhos um pouco estranhos E o buraco já tá ficando embaixo Olha só essas casas todas destruídas Eu acho que foi o Thomas o Trem que aterrorizou todo esse lugar aqui Parece que não tem energia elétrica funcionando mais aqui nesse interior E tá todo mundo meio que dentro de casa Assustado por causa do Thomas Não tô vendo muitos carros e não tô vendo absolutamente nada Olha, achei um carro, achei um carro Parece que a tiazinha tava nervosa dentro do carro Tá, aqui tem mais, um pouco mais de movimento Pelo menos, é menos pior do que eu pensava Mas conforme a gente for deixando o Thomas o Trem assombrando as pessoas O mundo vai ficar cada vez mais obscuro E vai chegar no dia em que ele vai dominar o mundo E todo mundo vai ter medo dele E ele vai ser como um deus Então nessa série nós temos a incrível missão de impedir Que Thomas o Trem assuma o poder do planeta Terra Ai, caraca, tá Bora entrar aqui que essa aqui é a estrada Que chega no trilho do Thomas Beleza? Até que esse carro que eu peguei aqui Ele é bem bom E a gente tá conseguindo entrar em vários buracos assustadores com ele Olha só, pessoal Hum, tá, beleza Parece que a gente chegou no trilho Aqui, legal Tá, olha pra gente primeiro, pra gente impedir ele Tá, eu vou parar o trem bem aqui Quer dizer, o trem não Eu vou parar o carro bem aqui E vou me esperar Eu quero ver se o trem vai aparecer por aqui, cara Eu sinceramente espero ansiosamente por esse trem Eu vou pegar aqui Ai, eu tô sem lanterna Eu vou pegar o martelo mesmo Porque se ele chegar, eu já dou uma E eu vou destruir essa cidade Tô ouvindo barulho, pessoal Ele tá vindo ali, pessoal Eu tô vendo ele Nossa, já vou começar a atirar Vai, 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 vai 3, 2, 1, e... Toma Estou sem ferido Ai Nem Nossa, passa por dentro dele Toma Nossa Vou engolir todos os carros e todas as pessoas desse mundo E no final Só vai ter eu e a minha família de Thomas Ponto Ex E meus amigos trenzinhos por aí Muah Vamos seguir o Thomas Vamos seguir o Thomas Vai, vai, vai Entra dentro do carro Eu acho que dá tempo Ai Vai, 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 vai Acelera, acelera, carrinho O carro tá todo destruído pelo Thomas O Thomas comeu metade do carro inteira Vai, vai Acelera, acelera Vou pegar aqui, ó Eu tenho umas granadas e umas bombas explosivas Eu vou tacar aqui, ó Um na rabiola dele Vão devorar todas as almas presentes no planeta Terra De todos os trilhos de Los Santos E comer prédio por prédio Herói por herói Vai, vai Se ele chegar na ponte, a gente tá encrencado A gente não pode deixar ele chegar na ponte Até não sobrar mais nada Vamos por aqui, vamos por aqui Vou tentar pular em cima dele Uau Errei Uau Não deu muito certo Não Uau O que aconteceu aqui? Ai, caramba Ontem Ontem foi muito louco Aquele trem Super assustador Passando aqui Na minha frente E Thomas, o trem Ele Ele é realmente Tudo isso que falam Mas Eu acho que eu tenho uma Deixa eu subir aqui Tá, galera Não era assim que eu pensava que seria o primeiro episódio da série Tentando derrotar o trem Eu achei que A gente ia conseguir Aaaaaah Filho da mãe Olha pra onde anda, seu vagabundo Presta atenção aí, doidão Tá tirando só porque eu sou criança Ai É, galera Olha só Eu acho que eu sei como a gente pode resolver o nosso problema Pelo menos por enquanto A gente tem que Ligar pro senhor Stark E pedir pro homem de ferro vir aqui Tentar derrotar ele Se ele não quiser vir A gente pode pegar a armadura dele emprestada E tentar derrotar o Thomas O que que vocês acham? Vambora fazer isso então Eu tenho o número dele aqui no telefone Vou ligar pra ele Contatos Senhor Stark Beleza Atende Stark Atende Stark Alô, senhor Stark Tudo bem? O que você quer comigo hoje, garoto? Olha, eu preciso muito da sua ajuda Tem um trem maldito que tá assombrando o interior de Los Santos E eu preciso urgentemente da sua armadura De homem de ferro Pra que eu possa tentar derrotá-lo hoje mesmo Antes que ele cause mais dor pras pessoas Ah, eu fiquei sabendo desse trem Um tal de Thomas.exe, não é? Exatamente, o senhor Stark É muito perigoso esse trem Ele tá devastando a cidade inteira Se é assim, tudo bem Vou enviar a armadura pra você voando até aí Assim que ela chegar Basta levantar as suas mãos Que ela vai se encaixar no seu corpo Só que toma cuidado Ela é bem complicada de controlar pela primeira vez Show de bola, senhor Stark Muito obrigado Caramba, parece que a gente realmente conseguiu O que a gente tanto queria Uma armadura do Homem de Ferro Ela já tá sendo enviada pra gente Agora Olha isso Calma aí Eu não sei voar Eu não sei voar Eu não sei voar Vou passar aqui, vou passar aqui do lado Vou passar aqui do lado Calma Controla Respira, Brick Respira Beleza, vai devagar, devagar Aos poucos a gente vai conseguir Legal, parece que eu consegui Agora bora procurar Aonde que tá esse tal de Thomas Ele tá aqui Ele tá aqui, galera Nunca Jamais Ninguém vai conseguir Derrotar Nossa, parece que um de ferro não faz nada Los Santos Será minha Toma 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 Vão devorar todas as pessoas dessa cidade Principalmente os que são gordos Porque eles têm mais carne Toma 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 Nossa, não adianta nada Vou Vou Porcaria Beleza Talvez seja Talvez seja mais legal Nossa Ele é um fantasma Parece Volta aqui, Thomas Vem se divertir comigo O trem Thomas é divertido Vai Tá acabando a minha energia já A armadura vai se esgotar Eu não posso gastar mais energia Eu tenho que ver pra onde que ele tá indo Beleza Acionar canhões Atom Toma 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 Nada Reparem Para o Thomas Velho Ele realmente é muito poderoso Ele é tudo isso que falam E mais um pouco Mas eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Pelo menos Desfazer ele um pouco Toma Toma Thomas Droga É muito difícil Já sei Eu vou ficar esperando bem aqui em cima Nada me apalhou por esse trem, pessoal Deixa eu ver O 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 Ele saiu Ele saiu dos trilhos Pessoal Toma Nossa Eu não posso deixar ele fazer isso com a cidade Olha o que ele tá fazendo Ele tá destruindo tudo Caraca Vamos, armadura de ferro Para Era isso que eu queria Toma Que droga, que droga Calma, deixa eu ver Mas o que eu posso tentar aqui? As espadas, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Não para Ele não para, ele não para, não adianta O Homem de Ferro Não conseguiu, galera Para ele, ele tá invadindo a cidade Tá explodindo as pessoas Volta para mim, do Serapho Vou acabar com todos vocês da cidade O Foro Vou pegar as minhas tesouras e as minhas garras E sair deste vagão e matar o Foro Tá, que droga, que droga, pessoal A gente vai ter que tentar derrotar ele Mais uma vez No próximo episódio Dessa série do Thomas O Trem E no próximo episódio da série Eu vou chamar um super-herói Que vocês comentarem aí embaixo Então comenta, comenta, comenta Tem o Homem-Aranha O Wolverine O Super-Homem O Hulk Qualquer herói do mundo Beleza Agora deixa eu tirar essa armadura aqui Para o Tony Stark Ah, bem melhor Ah, droga, droga, droga Tá Uou Eles acharam Que eu estava derrotado Tá Agora depois dessa bodoada no chão Eu mereço o seu like Então deixa o like aí para o próximo episódio Até a próxima Valeu, falou e fui E aí E aí Obrigado.